Vocês sabem que vocês conhecem o bebê amarelo e mais uma, né? Vocês conhecem o bebê amarelo, né? Um jogo bem famosinho até, mas vocês não vão acreditar Copiaram o bebê amarelo Então a gente vai jogar hoje uma cópia horrível do bebê amarelo Não tô falando cópia assim, tô falando que copiaram na cara dura mesmo Olha isso aqui, Scary Baby Kid 1, chapter 1 Tem o capítulo 2 e o capítulo 3 Tá, rodinho, rodinho, rodinho Tá carregando Não sei o que Tá bom, tá bom, tá bom Isso aqui? Eita Ô, mano, que qualidade é fe... Meu Deus É pra clicar que daí pega o bebê Mano, o bicho é duro, véi O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar mamar pro bicho Ô, bichinho Fica aí Isso, fica aí, meu Deus Meu Deus Eu matei o... É aqui? Não, acho que não é aqui Ah, é... Ah, é... Ali fica... Tá tranquilo Meu Deus, véi, que susto Meu Deus, véi, que susto, mano Mano, o cara de demoníaco desse bebê, véi Não, não é aqui Onde é que... Onde é que troca o bebê? Gente, mas que copo... O bebê... Atravessa... Mano... Olha, dessa vez eu não tinha uma menina gritando Já volto Voltei Puta merda, véi O bebê... O bebê caiu, mano Ô, desculpa aí, bebê Tá, clica aqui Eu vi o troço do Jazz Ghost Pelo amor de Deus O que eu tenho que fazer? Ah, não Nossa, uma qualidade é muito ruim, mano Tá, troca essa... Tá, agora tem que colocar... Eu não sei inglês, mano Não sei inglês Mano, olha isso aqui, véi Pelo amor de Deus Olha a travessada a porta, mano Olha isso Eu acho que aqui... Se eu não me engano, eu me lembro que é aqui Ai, que rosa Tá aparecendo esses troços Olha isso aqui Ele é trav... Gente, mano Nem pra essa porcaria fechar o olho, mano Merda, tá Vamos... Sentar esse... Turn off Oxi O que que é isso? Tá tudo bem? Tá, mas o que que eu tenho que fazer aqui? Que me ajudas? Ah... Eu tô chorando, tá? Tô só ali, tipo... Off Turn Lig Tio Off O que que eu tenho que fazer? Oxi Mano, eu não tô entendendo, galera Eu queria muito... Eu não sabia desenhar bem Mas em colorir Eu sou profissional E aí, eu já tomo aqui no final Aqui Eu não achei que o bebê tava chorando Tá, mas tem que ver o bebê O que ele tem que fazer? Não, bebê Mano, esse bebê é aqui Meu Deus Aqui O que é o meu olho? Meu Deus Vem embora Mano, mas o que que eu tenho que fazer, mano? Tem que ligar Eu vou ligar Ah, tem controle Tem controle aqui, ó Você tem que pegar o controle? Não sei como virar, virar Alguém me ajuda, pelo amor de Deus Oxi Dá pra pegar alguma coisa aqui? Não Aqui tem alguma coisa Aqui no TV, TV, TV O que eu tenho que fazer? Não sei o que, mano O que que eu tenho que fazer? Que merda Aqui o telefone Eu tô trocando E você mora Duas casas pra baixo E eu ainda ouço melhor que você, tia Vamos Mano Peraí Já volto Galera, eu tive que começar o jogo todo de novo Olha, tá ali o mini capetino aqui, ó Pega esse Merda aqui Pega o bebê Pega o bebê Pega o bebê Desse vídeo Dá pra colocar o bebê aqui? Aí, ó Fica aí Eu matei o bebê Só que eu cheguei em casa e comprei um homem Máscara Na minha sala Durma bem a noite toda para vencer Eu vou ter Agora Amor de Deus Mano, olha isso aqui Vou alimentar o bebê Mano E a bichinha Tá ficando rindo WTF Olha isso aqui Mano, olha como é que Meu Deus Eu... Eu... Pega E como vamos recuperá-la? Aí ele falou Meio dia Como dizia O bebê O bebê Que é buscante Futei Agora Vamos trocar Essa bichinha Está aqui do baby Eu pesquisei no Google O que que significava ali Mas É desligue Desligue Eu acho que é Desligar a luz Ó É desligar a luz É desligar a luz Desligue a luz Os benefícios Do Triptop Da Top 10 O Triptop É composto por Piotina Que evita a queda No enfraquecimento dos fios Pobre Que contribui para a pigmentação E zinco Que ajuda a renovar As células dos cabelos Da pele E das unhas Ligue agora E adquire O Triptop O Triptop O Triptop Top 10 É uma verdadeira revolução Da beleza e saúde Oxi Eu juro que uma hora Meu coração vai sair Do meu corpo Que raiva Em tempo ciente Turning off Desligue as luz Pelo menos Aprendemos Aprendemos E eu descobri Que tem Chapter O capítulo 2 Só que daí Tu tem que instalar Eu vou Eu vou trazer Outro vídeo também Uau Eu estou Agora não Agora não Baby Groot 1, 2, 6 Jesus What the fuck Olha o bichinho ali Olha o bicho feio Mano Olha a cara De Pix Pix Ah esquece Pix Mano Sério Tipo A porta Parece que ela fica rindo Véi Porta Barulho que faz E aí Conseguiu encontrá-los Espera aí Galeras Pronto Quer dizer Pelo menos Vai ter mais Esse som Da da mamãe Os veteranos São indispensáveis Para a operação Outro Eu não sabia Que essa menina Conseguia Ela deu o famoso Cagote Da bicha Um anúncio De novo Já volto Já volto Com vocês Voltei E eu vou pegar Aqui Lúcio Por que Eu acho que vou ter que trocar Essa luz aqui Agora eu vou pegar Essa fralda E vamos ver O que esse bebê Vai virar Ah não Ele não vai virar nada Agora É É só Essa fralda Filha da mamãe Nada de impressionante Essa música Já é Já é pequeno Mesmo Olha isso aqui Até fralda Será que vai virar Alguma coisa agora Será Será Não Mano Olha isso aqui Tá Tá aqui Tá Vamos colocar ela Para A Mimirs Mano Olha que Picho Estranho Vamos aqui Caramba Vamos Vamos Agora a gente vai lá Assistir Um troço Tvzinhas Agora é a noite Ah é para assistir TV no sofá Agora esse bicho Eu deixei Eu deixei no volume Baixo Por causa Que esse bebê Chora Por caramba Olha que Rave Isso aqui Mano Hey baby Como é que você está Eu vou fazer Isso aqui Eu vou fazer isso aqui Contigo Tá A gente Peguei Vá dormir Bicho Bicho Feio Mano Nossa Amarelo Mano Você quer namorar Do bebê Amarelo Ô bebê Eu não sei Te colocar Lá na cama Ah não Vamos tomar Aqui Mano 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 Isso aqui não parece Aquelas baladas Do show lá Mano Isso aqui Tá Fica Fedme Alimente Me alimente Seu monstro Vou te alimentar Quando eu quiser Vamos alimentar Esse Bicho Chaco Eu sou O boss Boss do que Mano Só se for O boss Das copy Mano Copiaram Mesmo Sabe Tipo Mano Mas copiaram Mesmo Caralho Não Dá pra ver Nada O Se eu quiser Eu posso Trazer Até o Outro Jogo Que Fizeram Meu Deus Mano Qual a Cora do Bebê Bebê Oi Bebê Bebê Você é Feio O Bebê Tá Olhando Por Nada O Bebê Ficou Travado O Bebê Ficou Travado O Bebê Ficou Travado O Bebê Tá Olhando Aguas Então Então Quando A Gente Pegar Essa Fralda O Bebê Vai Se Transformar Em Algo E Aparecer Uma Propaganda Mano É Um Bicho Duro Sabe É Um Bicho Duro Tu Não Tá Me Vendo Aqui Se Não Me Engano Era Pra Pegar Uma Varinha Tá Lá No Quarto Do Bebê Bebê Mano Olha Tá Travando Parece Que Ela Tá Virada Parece Que O Cara Entortou A Cabeça Ui Meu Deus Que Jogo Bem Feito Viu Olha Não Eu não Tenho Corpo Meu Corpo Foi Embora Meu Corpo Foi Embora Como é Que Pega Isso Aqui Eu consigo Pegar Pro Chato Vai Bora Ui Tá Vamos Levar O Bicho Duro Ô Meu Deus Ô Meu Deus O Bicho Duro Ná Mano Mano Vem Tava cagando Então Esse Foi O Vídeo Espero Que Tenham Gostado Tchau